Qual futuro desejamos para a nossa indústria? Como fazer com que esse futuro seja mais inclusivo e desejável? Mais do que respostas, precisamos fazer mais perguntas. Summit 2019 do Grupo de Atendimento e Negócios. Um encontro feito para inspirar os caminhos que todos nós, profissionais de comunicação, vamos trilhar em direção a um futuro cada vez mais positivo. Chegou a hora de evoluir, de nos reinventarmos, de entender que as diferenças nos deixam mais fortes, fazer perguntas e buscar novas referências para fazer mais e melhor. Qual é o melhor modelo de negócios? Qual o melhor jeito de trabalhar? Não temos todas as respostas, mas temos uma certeza. Está em nossas mãos deixar a nossa marca na construção desse futuro que tanto queremos. Afinal, quem está à frente dos negócios é que irá moldar os próximos passos dele. Gang Summit 2019. Modelando o futuro.